e de carinho à delegação do Japão em nome do parlamento. Muito obrigado, presidente Tarcísio Peronde, nobres deputados, parlamentares. Em nome desta casa, da presidência, queremos saudar o nosso deputado vindo do Japão, a comitiva vindo do Japão, o deputado Akamatsu Hirotaka e também o deputado Matsubara Jin. Sim, são os parlamentares, todos devem saber que o Japão é uma monarquia parlamentarista e a grande força lá está no parlamento. Então, o Grupo Parlamentar Brasil-Japão, na pessoa da nossa presidente Keiko Ota, queremos trazer a saudação também em nome do presidente desta casa, a saudação aos nobres parlamentares, sabendo, senhores deputados, o quão importante é esta parceria histórica. Todos nós sabemos que o Japão teve uma contribuição através da sua colônia, da sua comunidade, que completa hoje 103 anos, a importância desta parceria. Não há um brasileiro que não se lembre da grande contribuição da comunidade nipo-brasileira quando ela veio ao Brasil trabalhando na área da agricultura. Então, em nome da presidência desta casa, me sinto honrado em trazer a saudação a esses nobres parlamentares, desejando que a vinda deles possa estreitar ainda mais essa nossa parceria Câmara dos Deputados, Congresso Brasileiro e também Câmara à Dieta Japonesa. Muito obrigado.